Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Meu nome é Victor Moraes e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que se passa no showroom 2.1 E eu tô muito animado porque pelo que eu já vi, as atualizações estão extremamente melhores do que o do showroom 2.0 Então se você quiser saber o que é que melhorou, o que é que piorou, que eu já te adianto que nada piorou, tá? Tudo foi melhorado e eu vou mostrar pra vocês aqui exatamente no detalhe, tá? Não tão detalhado porque eu vou fazer um vídeo de cada modo, mas vou trazer pra vocês aqui um apanhado geral E todas as atualizações, o que é que teve de melhor, o que é que não teve nesse patch de atualização 2.1 Não sei se dá pra colocar, por exemplo, a nave que a gente vê aqui atrás, mas tem algumas naves que estão maravilhosas A gente vai primeiro aqui em opções pra gente ver o que é que a gente pode mudar, o que é que mudou E olha que insano, galera E aqui vocês vão perceber que eu coloquei tudo no low, tá? Porque meu PC ainda não aguenta Só que tem uma novidade, tá? Vou chegar aqui um pouco pra cá pra vocês verem Que é o DLSS da NVIDIA, tá? Eu coloquei aqui um É como se eles fizessem ali um resumo da qualidade boa e colocasse para PCs mais humildes que nem o meu, tá? Mesmo sendo novo, meu PC ainda não aguenta o showroom na qualidade máxima, tá? Esse DLSS, ele vai ajudar muito pra quem tem um PC mais fraco, tá? Pra vocês verem melhor Tem qualidade, balanceado, performance, ultra performance Nesse ultra performance ele fica mais liso, só que ele fica meio granulado, tá? Você nota bem a diferença quando você usa, por exemplo, o preset de qualidade A gente vai testar aqui de qualidade e depois a gente vai rodar no ultra performance Porque eu preciso de desempenho pra mostrar aqui pra vocês sem ficar travando nem coisa do tipo Vou sair aqui e a gente vai pra play E aqui a gente tem alguns tipos de mapa O showroom, tá? Que a gente conhece, showroom experimental Aqui você pode hostear uma sala multiplayer Ou você pode se juntar a uma sala multiplayer, tá? Aqui vai pra atividades de voo Então tem a corrida, o dogfight A gente vai entrar aqui depois Aqui tem outro tipo de mapa Eu não vou entrar nesse vídeo porque esse mapa aqui trava completamente e não tá otimizado, tá? Aqui a gente pode dar uma volta na Center Space Station ONI E só Então vamos começar ali pelo showroom, né? Vamos lá Então estamos aqui no showroom Vocês não vão me ver mais, tá? Porque deu um problema aqui na câmera Depois eu vou resolver isso Mas o que importa está aqui Então entramos, olha que bonito, cara E aqui a gente está em cima já de um hangar E de mudar algumas coisas, tá? Tipo, que a gente vai ver Olha que coisa incrível A primeira coisa que é absurda Eles mudaram que... Mudaram não, que acrescentaram Olha isso aqui Cara, a gente pode voar agora que nem um homem de ferro Você bota fé nisso? A gente tem jetpacks agora E a gente abre agora por aqui, tá? Mais perto do portão Incrível, né? É gigantesco E aqui no showroom Eu joguei o quê? Um ou duas vezes Na última atualização E não joguei mais porque não tinha muita coisa que fazer Nessa atualização dá vontade de ficar muito mais tempo, tá? Vou começar por aqui Então a gente já vê que as naves Elas estão... São voáveis agora Todas as naves que estão aqui Elas podem voar, certo? E olha que incrível pra mim Uma das melhores naves que até agora A Fimbo Airbike A Lobby também é muito boa Só que eu não tenho ela Então eu não consigo aqui Fazer o spawn dela Então fiz o spawn aqui da Airbike Tá? Ela tá muito bonita Sério mesmo Sem brincadeira Olha isso aqui Tá incrível Agora a melhor parte Olha isso aqui Essa nave custa menos de dois dólares Meu Deus Cara Tá muito gostosinho Tá muito gostosinho De andar agora De pilotar a nave Antes Sei lá Ficava meio Ficava meio esquisito, tá? Olha esse efeito dos mísseis Uou E ela é rápida É muito rápida 225 km por hora Milhas por segundo Na verdade Ou é metros por segundo É metros por segundo Milhas por segundo É sacanagem A gente já tá aqui Na pista de corrida A gente já tá aqui deu meio que ruim tem aqui um arquibancadazinha na pista de corrida para a galera assistir e você tá aqui e pá tem uns camarotes aqui ó e o bar de ar esse camarote nossa a explosão é muito bonita para isso e eu consigo entrar não e aí a gente já consegue fazer umas corridas aqui né tem uns convidados vir o lugar para muita gente os dois andares E aí E aí E aí E aí E aí Ah é que eu tava começando do final né a gente vai aqui para o start já passar direto Vamos lá E aqui você consegue pegar míssel e tacar na galera Combustível Você nota que tem o combustível ali o escudo né do lado esquerdo ou direito de vocês não sei E aí E aí Cara, tá muito, muito, muito legal Pra dirigir, tá incrível Essa airbike tá incrível Realmente Eu me surpreendi demais Porque agora eu tô sentindo Muito prazer em pilotar a nave, por exemplo Antes eu não sentia Tipo, eu não tava gostando muito De pilotar, pra ser sincero Na última atualização Nessa aqui Eles acertaram Muito, muito, muito Isso aqui vai ser muito divertido no multiplayer Com certeza E aqui eu aumentei um pouco a sensibilidade Você tem como fazer essa opção Você tem como fazer isso Nas configurações, tá? Porque com a sensibilidade baixa É meio difícil Ai, 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 ai Aí apertando o seu Você tem como Ó Olhar aqui o O fundo Pra ver se tem gente vindo Então Então A gente já viu aí O modo corrida, né Já deu uma passeada Pelo showroom Vamos ver agora As naves, né Gente Eu tenho algumas naves aí Na minha carteira Não são muitas não, tá Mas Em especial A F4 Eu tenho Eu seleciono aqui Pelas que eu tenho E Vou mostrar A gente já viu já A Airbike Vou mostrar o Powjet Pra vocês aqui Ó O Powjet é grande, né Bem Pô, bem legal Ela Essa aqui é a segunda nave A segunda mais barata Tá Atrás da Airbike Qualidade absurda Vamos entrar aqui Nela Primeiro Vamos abrir O portão O barulho É muito Muito bom Olha a rapidez Dessa nave Isso É difícil até De você Manter o controle Dela Porque ela é muito rápida Vou cancelar aqui A corrida Agora o showroom Ele tem muito mais espaço Então vocês já viram aí Como é o Powjet Agora eu vou mostrar Pra vocês A F4 F4 Ela não tá Pintada Não tem muita coisa Mas Já dá pra ver Que tem uns canhões Ali Uns metralhadores Volada Já Eu acho engraçado Essa corrida De costas Do personagem Parece um boxeador Vamos dar uma Andadinha Voada Aqui Né F4 Agora você consegue notar Ali Os O número de munição Que cada nave tem Do lado esquerdo Da nave Eu acho pra vocês Estavam do lado direito Tá vendo Tem muito slot Ali de munição AF4 Cara Muito slot Deixa eu ver 2 4 6 2 médios E 4 small Metralhadora Né Então ó Você consegue ver Que ele Dá muito mais tiro Do que os outros Vamos lá Tava investido O que tava na direita Tava na esquerda Mas já consertei Aqui agora Ó Eu consigo abaixar Correr Vamos entrar aqui No trenzinho Da alegria Agora Estamos dentro Vamos invadir Ali agora A extensão Ela é muito Grande Né Tem até A marca Aqui Né Da Vezus Aqui A gente Chega A estação Que não tem Muita coisa Quer dizer Não tem Nada Isso aqui Deve direcionar Mais pro Multiplayer Na verdade Então Essa é a diferença Aqui Do showroom Experimental Tá Tem aqui Uma construção Absurda Que a gente Já tinha visto Se você Acompanha o canal Você sabe Qual Qual O que é Isso aqui Né Essa construção Aqui Warpgate E se você Vai muito Pra lá Acontece Isso Vamos pro Dogfight Dogfight Me surpreendeu Bastante Tava meio Chato Antes Agora Tá bugado Também Mas Já tá Muito Melhor Tá Vocês vão Observar Aqui Que tá Muito Melhor O Dogfight Ó A gente Já tá Aqui No espaço Quando a gente Perceitar Zero Vai começar Mas Primeiro Ó A gente Tem um Floodline Aqui Mas a gente Não vai Voar Com ela Tá A gente Vai Voar Com outras Naves Vem 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 aqui Pro Outro Hangar Aperta F Escolhi Aqui Uma Navezinha A gente Tem como Voar Com Uma Sampa Tá Mas A gente Vai Primeiro Voar Com Mais Quatro Vou Apertar Zero Já Pra A gente Já Chegar No esquema Beleza Ó Você Nota Ali Do lado Esquerdo Que tem A quantidade Do lado Bem do lado Esquerdo Da nave Tem uma Quantidade De Metralhadoras Né Como Eu já Falei É uma Quantidade Bem Boa Né Ó Já Começou Aqui No Primeiro A gente Vai Travar A mira Nela Aqui Mete Ele Bala Ó A gente Consegue Ver Ali Na Direita Que a Gente Travou Em cima De Uma Unibomba Né Tem Um Cinturão De Asteróides Aqui Tem Uma Coisa Muito Interessante Que Daqui A Pouco Vou Mostrar Pra Vocês Vou Sair Daqui Porque Minha Nava É Muito Grande Pra Isso É Tá Meio Bugado Porque Às Vezes As Naves Elas Ficam Paradas Só Esperando Se Escondendo Sabe Mas Agora Ela tá Se Movimentando Vamos Atrás Dela É Um Saco Isso Agora No Espaço Aqui Destruir Aí Solta Um Loot Aqui Tá Vendo Munição Já Achei Pra Ver A Mira Na Hora Opa Passou Aqui Na Minha Frente Cheguei Um Tem Outro Cara A F4 É Muito Roubada Agora Olha Isso Aqui Já Temos Asteroides Aqui De Mineração Ó Tá vendo Os minérios Ali Vai Mudando De cor A cada Angulo Que A gente Fica Então A gente Já Tem Um Spoiler De Minério Ó A rede De Mineração Cara Isso Aqui Vai Ser Muito Top Quando Puder A gente Puder Minerar Sabe Uma coisa Legal Vou Mostrar Estacionei Todo Troncho Mas Vamos Para o Conteúdo Vamos Com a Sampa Agora Olha O tamanho Desse Monstro Aqui Cara Olha Ele Do Lado Do F4 É F4 Até Que Não É Tão Pequeno Assim Não Mas A Sampa É Bem Maior Ainda Tem Uma Calda Zona Ali Olha O Tamanho Da Metralhadora Desse Bicho Aqui Tem Quatro Grandes Vamos Lá Quando Aperto C Eu Consigo Mudar A Câmera Para Minha Melhor Câmera É Essa Aqui Olha O Míssel Pega No Cinturão De Asteróide Olha Porra Top Desgraçada Está Escondido Onde Desgraçada Está Escondido Vou Fuzilar Agora Doideira Agora Eu acho Que vai Dar Para Vocês Conseguirem Ver Já Destruí Cara É Muito Poderoso Esses Canhões Dois Tapas Já Leva Eu Mato Uma Tufa Em Dois Segundos Então É com Esse Visual Bonito Que a A gente Termina Espero Que vocês Tenham Gostado Tenham Visto Várias Coisas Bacanas Legais Dê Seu Feedback Se você Gostou Se você Não Gostou O que Tem Para Melhorar O que Você Acha Que tem Para Melhorar A gente Viu Que tem Espaço Para Mineração Por Exemplo Algumas Coisas Que Podem Ser Muito Legais No Multiplayer Então Vai Deixando Seu Comentário Espero Que A gente Possa Jogar Juntos Inclusive Tudo Isso E É Isso Então Eu Vou Fazer Depois O Video Para Cada Modo De Jogo Esse Aqui Foi Um Apunhado Mais Geral Vários Detalhes Foram Feitos Mas É Só Para Vocês Conhecerem O Início Do Status E Não Deixe De Comentar Se Inscrever No Canal Curtir Também Porque Esse Conteúdo Chegar Mais Pessoas E Mais Pessoas Para A Jogar Fazer Parte Do Ecossistema Beleza Valeu Falou Tchau